Salve, salve galera, beleza? Estamos aí para mais um vídeo no canal e hoje gente, vídeo aqui no celular, tá? Vídeo rápido porque eu tô, cara não pensei que eu tô fazendo outras coisas Aí resolvi aqui trazer uma prévia aqui de um mod, que é a prévia desse Bob, tá? Bob para o World Truck Gente, tem um porém desse mod, aí ó, ele vai ir assim pra vocês, tá? Do jeito que tá na foto É, não sei se ainda vou por carga, tá? Talvez eu coloque uma carguinha aí porque o arquivo já tá pesado aí Fazer várias versões complica um pouco, tá? Então vamos lá, a meta desse Bob aqui galera é 11k de inscrito para o lançamento desse Bob, tá certo? Tá bem top, tô terminando de arrumar os bugs dele Só tem um problema galera, o único problema desse mod é que ele não tem interior, tá? Ele não tem interior, tá certo? Ele não tem interior A câmera vai ficar galera ali ó, naquela região ali onde antes da proteção ali da, entre a cabine e a carroceria, tá? Porque ele substitui um caminhão do jogo específico, eu não vou falar qual aqui nesse vídeo Porém, no vídeo do lançamento eu vou mostrar qual o caminhão vai ser, tá certo? Mas esse aqui vai ser o mod especial 11k, beleza? Vai ser esse mod aí, topado pra vocês, tá certo? O mod tá bem show de bola Tô terminando de corrigir todos os bugs dele, tá certo? Era pra ter lançado a beta, a beta que é a prévia desse mod, terça-feira Mas eu resolvi lançar hoje porque eu tinha esquecido, né? Mas tá aí, tá bem otimizado galera, muito bem otimizado Aqui tá ali a versão sem carroceria, tá? Vai a versão sem carroceria, com carroceria E talvez eu coloque com carroceria baú, tá? Eu vou ver ainda, tá certo? Mas esse aí é o mod 11k galera, lembrando 11k vai sair esse mod topado pra vocês aí Curtir, beleza? Lembrando, eu tenho que lançar esse mod antes da atualização do Word Truck, tá? Então, corre aí porque Quando o jogo atualizar vai vir outras coisas aí E vai meio que impedir o lançamento desse mod, tá certo? Então, tamo junto Lembrando, 11k é o lançamento desse mod, beleza? Aqui é só a peizinha aqui normal Então, é isso aí, beleza? Valeu, falou e fui!